Chora, põe o coração na mesa Chora, tua secular tristeza Tira o teu coração da lama Chora, a dor santa e a dor profana Que Deus protege a quem chora Por toda a tristeza humana O homem é sempre só O fim é mesmo forte Ninguém foge do nó que um dia vira paz Por isso o chão em paz E a lágrima que cai É a fonte de mais nada e outra diga mais Deus protege a quem chora Põe o coração na mesa Chora, tua secular tristeza Tira o teu coração da lama Chora, a dor santa e a dor profana E Deus protege a quem chora Por toda a tristeza humana O homem é sempre só O fim é sempre forte Ninguém foge do nó que um dia vira paz Por isso o chão em paz E a lágrima que cai É a fonte de mais nada e outra diga mais Deus protege a quem chora 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 Põe o coração na mesa Põe o coração na mesa